O meu grande amor Enchia meus olhos de amor e desejos Adoçava meus beijos, parecia uma flor O meu grande amor sabia entender todos meus sentimentos Lia os meus pensamentos nos momentos de dor O meu grande amor parecia uma santa, uma louca Mordendo meu corpo e eu me atirando sem medo no fogo Daquele olhar se entregando pra mim O meu grande amor também respirava a vida comigo Mas toda paixão tem amor e perigo Nem vi que os meus sonhos chegavam ao fim Até que um dia alguém te levou Pra nunca mais voltar Outra paixão teu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara O simples capricho te ame uma vez Só uma aventura, um beijo roubado Nem mesmo você sabe o mal que me fez O meu grande amor parecia uma santa, uma louca Mordendo meu corpo e eu me atirando sem medo no fogo Daquele olhar se entregando pra mim O meu grande amor também respirava a vida comigo Mas toda paixão tem amor e perigo Nem vi que os meus sonhos chegavam ao fim Até que um dia alguém te levou Pra nunca mais voltar Outra paixão teu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara O simples capricho te ame uma vez Só uma aventura, um beijo roubado Nem mesmo você sabe o mal que me fez Nem mesmo você sabe o mal que me fez Até que um dia alguém te levou Pra nunca mais voltar Outra paixão teu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara Talvez esse cara O simples capricho te ame uma vez O simples capricho te ame uma vez Só uma aventura, um beijo roubado Tentei me proíbe De pensar em você De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar E me machucar Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Eu sei Dá pra ver Seus olhos brilham quando me veem Notei Notei É amor Então por que não vem me dizer Joga fora esse orgulho Solte a voz do coração Deixa ele falar tudo Põe pra fora essa paixão Eu já cansei da vida sozinho Sem ter você aqui pra me amar Tudo que eu quis dessa vida É só você que pode me dar Eu já cansei da vida sozinho Sem ter você aqui pra me amar Tudo que eu quis dessa vida É só você que pode me dar Joga fora esse orgulho Solte a voz do coração Solte a voz do coração Solte a voz do coração É só você que pode me dar É só você que pode me dar Eu já cansei da vida sozinho Sem ter você aqui pra me amar Tudo que eu quis dessa vida É só você que pode me dar Eu já cansei da vida sozinho Sem ter você aqui pra me amar Tudo que eu quis dessa vida É só você que pode me dar Eu já cansei da vida sozinho Tanto faz se a noite Noite ou dia Uma luz me ilumina Alegrando meu viver Minha força se renova Em cada beijo, em cada rosa E eu guardo pra você Minha vida, minha história Se transformam em vitórias Em cantigas de minas Peço os rimas da canção Clareando a escuridão Na emoção do seu olhar Meus sonhos voam no espaço Buscando a paz do seu abraço E dividimos nosso amor De norte a sul E no suspiro satisfeito Deito e adormeço em seu peito Rosto colado em nosso Travesseiro azul Minha vida, minha história Minha vida, minha história Se transformam em vitórias Em cantigas de minas Peço os rimas da canção Peço os rimas da canção E nos suspiro e adormeço em seu peito E no suspiro satisfeito Meus sonhos voam no espaço Meus sonhos voam no espaço Buscando a paz do seu abraço E dividimos nosso amor De norte a sul E no suspiro satisfeito Deito e adormeço em seu peito Rosto colado em nosso Travesseiro azul Rosto colado em nosso Travesseiro azul Rosto colado em nosso